. 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 Feliz 2019 pra todo mundo Que todos nós tenhamos Muito sucesso em nossos canais Que Deus abençoe todos nós Beleza? Vamos sempre compartilhar Curtir, se inscrever nos canais Fortalecer Vamos próximo das 4 mil horas Já batemos um carro Faz horas Estamos aí perto de umas 2 mil e 500, 3 mil horas Tem muita gente que já está Também nesse mesmo patamar Então Eu acho que todo mundo devia se ajudar A trabalhar, todo mundo tem o mesmo Objetivo, né Então se a gente tem o mesmo objetivo O negócio é trabalhar, né Eu dedico todos os dias A visitar o pessoal Curtir, assistir os vídeos É legal que todo mundo fizesse a mesma coisa, né Porra, mil Tem quase 1.500 inscritos O vídeo chega Na primeira semana 200 visualizações Sem like Porra, eu Tá bom Mas poderia ser mais, né A coleção é quantos? Mil? Vamos ser uns 500, 400 E eu vejo canais aí de amigo nosso Aí que tá com 3.500 inscritos Ele apoia o vídeo e não passa os 150, porra Tá faltando fidelidade do pessoal, né Eu acho que nós devia ser mais fiel um com o outro Essas lives Entram na live Tem 50 pessoas assistindo O cara tá com 6 likes ali, né 7, 8 Cara, vamos contribuir Vamos te ajudar Vamos trabalhar, porra Acho que um novo ano é um ano diferente pra nós Crescer juntos Vamos ser gigantes Juntos, né Eu faço a minha parte Espero que todos façam a mesma Beleza? Aí, ó Turismo no YouTube Desejo a todos um feliz 2019 Vamos continuar viajando Esse ano vão ter outras viagens Na Vila Velha Eu sei, numa viagem na Vila Velha Vai ficar bem legal lá também Eu conheci uma cidade antiga que tem em Castro Na série Meu Paraná Que eu tô com um projeto aí Então vai ser bem legal, pessoal Vamos curtir aí, ó Hoje, ó Olha que maravilha, né Queremos que tenha um ano Bem bom Bem legal Tá bom? Vamos se curtir Vamos trabalhar Vamos ajudar Um ajudar o outro Esse ano de dominar Eu tô com o projeto de fazer umas lives Toda sexta-feira uma live Porque no sábado eu coloco um vídeo novo Então pra dar um upgrade no canal Eu não sei daí O que vocês acham, pessoal? Tô me projetando fazer live Fez sexta-feira Daí no sábado Daí no sábado posto o vídeo, né Aí a live sai na sexta-feira É bem legal, né Valeu, pessoal Muito massa Muito bom estar com vocês Esse videozinho aqui, ó É a forma que eu achei, assim, ó De compartilhar com vocês O que eu tô Minha alegria, né Pessoal, tudo, ó Então aqui é uma grande festa Com milhões de convidados Com o grauzão lá Galerinha aí, ó Tudo curtindo Muito bom, né Eu acho que é legal Você tá Compartilhando com o pessoal Toda essa emoção Que a gente tá passando Beleza? Agora nós estamos indo ali Pro... Vai ter um show ali Tem um... Trio elétrico ali Que vai fazer a... A festa da galera Até as duas da manhã A gente vai montar aí, ó Esse fecere todo aí Até umas horas Ainda tem umas... Ainda tem uns queimas de fogo ainda O pessoal ainda tá queimando ainda É isso aí, pessoal O pessoal ainda tá queimando ainda O pessoal ainda tá queimando ainda